Ó, falando de sarampo agora de saúde, mas tem que falar, Rodrigo, você quando não tem dengue, você escassa outra doença, né? Esse povo de jornalismo, ai, como gosta de moléstia. Daqui a pouco o cabo sarampo vai falar de furunco, de carnegão. Sarampo mata, sarampo dá sequela. Se não mata, se sarabem, glória a Deus. Mas às vezes pinta uma sequela e te deixa tanguar. Lá na cidade de Marília, a Secretaria está atenta, a Secretaria de Saúde, fazendo já bloqueios mais ou menos semelhantes como se dá em ocasião de epidemia de dente, de leishmaniose. Vê a vizinhança de quem teve caso confirmado, em dois bairros da Zona Sul, né? Põe pra rodar. Só alguns segundos de espera, uma picadinha no braço e pronto. A Sueli já está imunizada contra o sarampo. É importante na vida da gente, né? Essas coisas, evitar a doença, né? A casa dela está bem no epicentro do bloqueio contra o sarampo que começou nesta semana, onde a segunda vítima da doença mora, no Jardim Damasco 2. Só no primeiro dia da campanha, foram mais de 700 vacinas. A fila virou o quarteirão do centro comunitário, onde estão os profissionais da saúde. A população entendeu a necessidade dessa varredura, é um bloqueio de vacinação contra o sarampo. Todas as casas foram orientadas, a população, através de nota da imprensa, e eles estão comparecendo para vacinar. Mas tem gente que ainda está fora. Mais de 800 pessoas ainda precisam se imunizar. Em busca dessa turma, que está fora da cobertura, o centro comunitário esticou o horário de funcionamento. Fica das 8 às 4 da tarde. Após esse horário, os moradores devem procurar a unidade do bairro, que vai ficar aberta até às 7 da noite. Portanto, se trabalha até mais tarde, não tem desculpa. A gente está em torno de 50% das pessoas vacinadas, então a gente solicita que quem não compareceu ainda, venha aqui no centro comunitário até às 4 horas da tarde, e após esse horário, na unidade de saúde Três Lagos, até às 19 horas. Ou seja, não tem motivo para não tomar vacina. Não tem motivo. O importante é que quem tem a carteirinha de vacinação traga. Mas quem não tiver, não tem problema. É para comparecer. Marília contabilizou dois casos positivos de sarampo, e o número de suspeitos subiu de 9 para 12. Em todo o estado, já foram confirmados mais de 900 registros. Em qualquer sinal diferente no corpo, tem que procurar o médico. Acontece que as pessoas demoram a procurar ajuda, justamente porque os sintomas do sarampo são muito parecidos com os sintomas da gripe, ou seja, dor de cabeça, febre, nariz escorrendo, olhos avermelhados. A pessoa fica em casa, toma um analgésico, só que o quadro vai piorando. Só então, ela decide procurar um médico. Muitas vezes, pode ser tarde demais. O infectologista diz que o sarampo é grave e pode até matar. Pode matar, com certeza. Ele pode evoluir, os vírus podem invadir o sistema nervoso central, provocando encefalites, que nós falamos, além de pneumonia severas, que podem levar ao óbito, se não diagnosticados a tempo. Os casos suspeitos aguardam confirmação do laboratório. Já nos casos confirmados, os bloqueios são estratégia para conter o avanço da doença. Por isso, a orientação é que todos, independentemente da idade, procurem uma unidade de saúde e dar uma checadinha na caderneta de vacinação, para ter certeza se precisa ou não tomar a vacina contra o sarampo.